Vacas, ovelhas e um curral completo serão os protagonistas do primeiro cenário da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. A cerimônia é assinada pelo diretor de cinema Danny Boyle, ganhador de oito Oscars com o filme Quem Quer Ser Um Milionário, e vai custar 42 milhões de dólares. O cineasta disse nesta terça-feira que a proposta é passar ao mundo uma ideia poética da alma da nação britânica. Vai haver um prado, mas quero dizer que vai ser real, com grama real. Vou explicar um pouco. Claro, tudo vai ser uma terra verde, agradável, com um jogo real de cricket acontecendo ao mesmo tempo em que animais usam o pasto. As quatro províncias do Reino Unido serão representadas através de seu símbolo floral, a rosa da Inglaterra, o cardo da Escócia, o narciso de Gales e a flor de lis da Irlanda do Norte. A cerimônia foi batizada no início do ano como As Ilhas das Maravilhas, em referência à obra de William Shakespeare, A Tempestade. Quase 10 mil voluntários vão participar da cerimônia e 23 mil trajes foram confeccionados para a ocasião.